Bom, senhor presidente, eu quero também declarar, não o meu voto, mas a atitude que nós tomamos de derrubar o quórum desta sessão, porque não podemos admitir que os recursos das leis de incentivo possam ser usados fora dos parâmetros definidos por leis específicas para a promoção de eventos em geral. Se o autor do projeto estiver de acordo, que a gente produza algum tipo de entendimento para escrever no texto a vedação estrita a toda forma de uso de recursos oriundos de leis de incentivo para a promoção de eventos, a gente pode discutir o projeto. Mas, sobretudo, quero ressaltar aqui a importância de termos novamente nesta casa a presença de representação da comunidade trans, homens e mulheres trans. É muito importante reafirmar, muito importante reafirmar que é um constrangimento e uma vergonha no Brasil, nesse país e no Rio de Janeiro em particular, a violência, a intolerância e o preconceito praticados contra a comunidade LGBT em geral, em especial com a comunidade trans. É muito importante, porém, reafirmar que nós temos compromisso com o projeto da deputada da enfermeira Regiane, que será votado, que é fundamental que no calendário oficial do Estado tenha uma lei que garanta a afirmação da cidadania, dos direitos da comunidade trans. Portanto, parabéns à enfermeira Regiane, sintam-se em casa nesta casa, esta é uma casa de representação popular e não é orientação sexual de quem quer que seja que possa colocar ninguém em constrangimento neste lugar que é a Assembleia Legislativa. Portanto, parabéns à enfermeira Regiane, vamos votar esse projeto e proponho aqui um acordo. E proponho aqui um acordo ao deputado Kinoploch, que vossa excelência na CCJ pode ajudar a costurar, se a gente conseguir deixar garantido no texto que não haverá recurso oriundo de lei de incentivo, o projeto dele poderá ser aprovado.